A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, depois eu faço E você vai entrar Mais um ano que vai fazer E uma das coisas que nós temos que ter meta Para aquilo que nós queremos Então é por isso que eu coloquei esse alvo aí no sol Não coloca muita coisa Mas coloca coisas que você vai ter E vai te cumprir Vai cumprir É o que eu falei com o meu filho Você está indo embora, vai sofrer, consular Prepara para dias difíceis Prepara que você vai chorar, vai ter saudade Vai ter Eu vou ficar com saudade Mas você chega lá e fala assim Você quer ser isso, você vai ser Agora se você trabalhar Mas sim, não adianta a minha oração Agora, não adianta mais nada O que adianta agora é a sua determinação De onde você quer chegar A sua determinação vai te levar Onde você quer E às vezes a gente vê alguns oradores E a gente não entende a história dos caras Eu não sei qual jogador aí Que cavava o trem Ele ficava na tela Falta de um beijo Inclusive Ficava treinando Aí quando ele chegava no campo Era o melhor batedor Porque depois do trem Ele ficava na minha forma Então você vai entrar lá Para ser um bem Se você estiver lá Para brincar Vai ter dois anos Mas você vai voltar Dois anos Deus precisa enxergar isso em nós Deus só se movimenta No seu movimento Ele não se movimenta Sem o movimento Ele decide ver você se movimentar Então O que Deus pede ver você fazer? Se movimentar Chegue em casa Falei esse nome E se resolvesse Que Deus Não tem condição Não tem problema Quebra a parede Faz alguma coisa Deus vai te dar graça Para você fazer Que está bem Desenvolvido O problema é que você tem A parede quebra Você não vai lá Nem furar o buraco Alguém é tão construído Que vai não conseguir esse ano Sabe o que você não conseguiu? O que você não fez o buraco Se você tiver que ser o buraco Deus vai mandar o cimento Deus vai mandar o concreto Deus vai mandar a areia Deus vai fazer alguma coisa Mas o problema É que você se limita Então você tem que ir lá Fazer o buraco Segundo A história Para de acreditar Que Deus escreveu Uma história de derrota Uma das coisas Que mais marca as pessoas São isso Elas acreditam Em uma história De derrota Chega um tempo Na nossa vida Que as coisas Não começam a acontecer Não porque Deus não quis Mas você começa a acreditar Que a sua vida Que é uma vida de derrota Que a sua vida Não tem que derrota Que derrota Como viver coisas Em 2023 Conectadas a uma vida velha Para que olhava velha Quando adianta mais olhar O tempo já passou A história já passou Em 2023 Agora escreva Uma nova história Para 2023 Pega esse salvo Mas eu vou escrever Uma nova história Eu vou escrever Uma nova história Eu vou escrever Uma nova história Deus não quer tirar Para a sua identidade E se devolver A verdadeira Que ele escreveu Para você Vamos sair daqui Hoje Mas eu vou escrever Uma história Diferente Eu vou escrever Algo novo Na minha vida Esse ano Eu cansei De viver Essa história Essa história Não está tudo Eu quero escrever Um quadro novo Eu lembro De algo interessante O sobrinho Do pastor Macio Isaac Eu lembro De isso Como se fosse Hoje Eu tinha uma noiva E essa noiva Nós não vamos Buscar Eu nem E ele tinha Comprado um apartamento De novo Olha que interessante E eu lembro Que um percurso Estava sofrendo E agora Estava com dificuldade Que tinha financiado Um apartamento Como é que você Arraja um apartamento De novo Tem que pagar Doito Eu lembro Que eu tenho Um conceito De precisar Você quer viver Uma história nova Eu sei Eu creio Dá isso Para ela Vamos lá Dá pra ela Que merda isso Vai lá E tira seu irmão Passando A minha parte E ele foi Mais doido Que ele me fez Só tem bastante Como se eu não sentou Mas naquele dia em diante Isaac Andou pra frente É Ele andou Casou com outra menina Ele não fez E ganhou Ela trabalhando É Vai Tá Deus A poderosa Mas o problema É isso É desvincular Em histórias Do passado E a história Do passado Ela tem uma facilidade De te amarrar E te aprender Sabe o que Que Deus Tá falando Que tem gente Amarrada Aqui no passado Em histórias Do passado Se você Não se desvincular Dessas histórias Do passado Você vai Viver Uma história De museu Às vezes eu não acredito A uma nova pessoa Demonstrar a glória De Deus Sobre sua vida Você tá amarrado Tá amarrado E dois mil e vinte e três Já depois Tem que sair disso Você tá namorando E esse cara Tem que marcar A casa do casamento Hoje Vai ficar te enrolando Até quando E essa menina Tá com você especial A tatá São presentes Que você tá namorando Só um bom Pra casamento Tô falando isso Menino especial Você tem que jogar Então a gente tem que Chegar o tempo Da nossa vida A gente tem que saber Onde a gente quer Mas também Tá falando aí Pra me casar Como é o meu caso Você não precisa de casar Você precisa só de marcar a data Eu lembro quando eu Marquei minha data De um casamento Com a Rússla Meu pai Deu dez mil reais Ganhando o seu químio Um monte de coisa Um monte de coisa Só de ter marcado a data Só de ter marcado a data Um monte de coisa Vai casar Existe uma bênção Sobre o casamento Quando você marca a data Deus não entende Os céus e a terra Vai fazer algo novo Na sua vida Mas você precisa Tomar decisão Você precisa saber Onde você quer chegar Eu lembro como se fosse hoje Fiquei no alegrinho Nada Você não pode Mas você tem que estar sim Você quer viver uma história nova Mas quer estar rodeado de coisas velhas E o que Davi falou Não quero coisa nova nessa cidade Demônio aqui não governa mais Tem que sair tudo Qual demônio tem que sair da sua vida hoje? Quem precisa de sair da sua vida hoje? Sabia que às vezes No começo do ano Você tem que se ligar de algumas amizades? Você precisa Isso é importante O facal direito Já passou Não é porque a gente é muito não A gente chega a um certo ponto Que uma pessoa tem que ir no caminho e tem que ir no outro E não existe nada que é bom nisso Existe viver Algo novo que eu preciso viver E às vezes tem pessoas que estão no seu lado E tem que pedir você viver uma história nova E Davi entendeu que o rapaz Esse povo está aqui já há 390 Amarrando isso de novo A primeira coisa que nós vamos fazer é acabar com isso Então às vezes a gente não entende Existem coisas que estão nos amarrando Principalmente que você precisa desamarrar disso hoje Quem é que está namorando aqui? Quem está com a namorada? Você também marca a data no casamento Eles são mulheres bonitas Eu arrumo o outro para ela E mais? Você precisa tomar uma decisão hoje Você precisa talvez sair daqui hoje com uma data Cadeira Não é meu coração não Mas não é meu coração de verdade É, a gente tem que tomar uma decisão Viver algo novo Eu já contei isso aqui para vocês Uma verdade eu estou chegando em casa Eu vendo que eu hoje em semana passada Estava aqui 3 horas da manhã Eu já estou na minha Com esse homem Caramba, 3 horas da manhã Como é É a cabeça que a gente pensa Com outra coisa Vocês já sabem Nós vamos botar em uma tela 3 horas da manhã Não, rapaz, você é doido Eu já estou na minha Essa hora Eu peguei as loucuras E ela estava de morte Falou para as coisas 4 horas da manhã Transforma 7 horas da manhã Eu estou na mão da casa dele Você quer consumir Eu não dei de minha filha Isso aqui na mão dela Eu mesmo Eu estou na mão da casa dele Ah, é preciso Ah, dá licença Sabe o que é isso? É você olhar para dentro da sua casa E começar a ter realidades Que estão erradas E você precisa tomar uma decisão de marcha Ou você tem que acabar Então, da rua, irmão Você está errado Isso aqui tem que acabar Isso aqui está errado É você chegar Olhar para o seu cinto A pele de namorado Senão aqui vem cá Marca a data mais a vez Isso aqui vai ficar aqui em casa Você vai Está fácil demais Ou então você fica na mula E vaza E acabou, irmão Ainda mais quem tem filha Meu maior medo É minhas filhas É só voltar para trás Que volta com quem gerou Falei, dá para a gente cuidar O homem que está arrumando Ainda volta só assim Que a mulher Você arrumou o menino Então a gente precisa hoje Nesse culto de hoje Olhar para o seu nome Você escreveu a história Nota Que essa história Que está acontecendo em casa Que está muito ruim Sabe o que é a história? É você entrar e falar Não, a história Não passava Foi assim Não, mas em 2023 Não vai ter mais Não vai ter mais Mas Você tem que chegar lá E nós não contamos Esse negócio É chegar, irmão Acabou O caso de esse ano Que fala Não E parar com isso É a gente tomar decisão É olhar para assim Não Chega Eu não quero viver essa história Eu não quero viver De baixo disso Eu não quero viver É você tomar uma decisão Terceiro Amargura A gente está sempre amargurada A segunda fase Revela o que interrompera Dentro de você Os piores inimigos Não são os que estão Do lado de fora São os que estão dentro de você Você não pode entrar Um ano Esse ano Ou de ano Você não pode entrar Afastado Mais óbvio Ressentimento Não Você não pode querer Mais atar com essa pessoa Direitinho Amém? Essas pessoas acham Perdoado Você não está Não tendo na casa da pessoa Não Foi severo Corre, pilantra Te fez mal Sai fora da minha vida Mas eu decidi te perdoar Demônio Vai embora Tá lá Mas aqui dentro Você não pode carregar ninguém Sabe o que eu vejo Pessoas às vezes Vão andando Porque entra antes Saindo Ela está com pessoas Aqui dentro dela Lá 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 Eu vou de jeito Não posso Mas eu oro Oro Abençoo Mas não quero ver Porque eu perco É uma decisão Não é um sentimento Eu tenho que ficar Acabou Pisou na bola Acabou Acabou Deus te abençoe Eu te amo Estamos juntos Oro para que Deus Te prospere Mas não passa Nem na tua Da minha casa E tem horas Nós temos que tomar Algumas decisões Geralmente O homem Não tem isso Geralmente É mulher Que carrega Geralmente Eu vou arriscar Que 90% Mulher 10% Um homem É mais doido Mas às vezes é uma mulherada Vamos revelar uma história Às vezes você não está tendo um bom casamento Você acha que nem cheio de medo Às vezes você está tendo uma noite gostosa Com seu marido Com seu marido Com seu marido Com seu marido Vai conversar Aí você tem que ir para o nosso GC de casais Que eu já falei para você Que a partir de março O nosso GC É o primeiro O primeiro Os casais Amém Vai eu Mússola Nome esse ano Sim Não Todo mundo Sim Então vamos com o GC de casais Amém Amém Aí manda a carta Também Fala Gc de casais Aí vocês vão ver Que tem isso Que é um Dando uma paga no mundo Mas você vai sair de novo Quer viver uma nova história Assim lá Você quer viver o seu casamento Vai para o GC de casais Que você vai ver Que Deus vai fazer com sua vida Vai você ver Como Deus vai te alinhar Para um novo tempo Como Deus vai fazer coisas novas O problema é que tem jeito Está sendo assim Entra o homem Está com o coração recetido É porque é minha foto É porque eu não tapia Traga esse trem Tira essas pessoas De dentro de você O maior problema Não está do lado de fora O maior problema Está do lado de dentro O nosso maior problema Não está do lado de fora Vai dentro de você Dentro de você Dentro de você E a gente precisa se resolver E se não Entra antes E vai com a mesma coisa Aí vai repetindo de novo Uma palhaçada É um que vem dançar Eu te lidero Eu te lidero Meu irmão Te lidero Em nome de Jesus Eu quero entrar em 2023 Livre de você Na minha vida Amém Mas não quero dizer Você vai dar um pouquinho Você vai dar uma roça E você vai dar uma roça Enquanto não te abrir a porta Você agora oferece as suas Quem chegou em cima Dá quatro Só uma das coisas Que Deus mais enxerga em nós São as nossas atitudes Deus sabe Que você ainda não está Corrado Deus sabe ainda Que você está em tratamento Mas a sua atitude Demonstra ser curado É diferente Ele está demonstrando Que quer buscar cura A pessoa fez Mas você não Não pode abençoar Fique tranquilo Quarto Os costumes Costumes Gosto muito Daquela história Que eu já contei Já Descorpião Do sapo Descorpião No seu sapo Na moral Entra a vez Por lá de lá O sapo Diz Não Depois vai te dar Uma pior guarda Aí Não Não Na moral Não vou fazer isso Não E o sapo Então beleza Vem cá Não Pasou Nas costas Do outro lado Os corpiam Lep Meu Ao salvo Mua Você me arrebentou Lep Daquela história O meu costume é sempre matar os meus membros, bota uma geloada. Tire os venenos também de você. Tire os costumes mágicos ao próximo. Talvez pode mudar a gente. Às vezes você não acostumou a levar a comida do seu marido na cama, mas você pode quebrar e você não pode. Às vezes você não acostumou a levar a sua mulher para sair, ela quer sair para o shopping, você não leva de vida. Quebra esse costume, hoje tudo é isso. Mas isso exige muita força, sabe disso? Exige muita força. Você mudar alguns costumes que às vezes não estão sendo bom para o mundo. Principalmente no casamento. Às vezes você tem que fazer força para agradar o homem. Às vezes não é o seu costume. Às vezes você não aprendeu na sua classe. Mas você precisa se esforçar para sair de um costume de um general às vezes. De um costume de grosseria às vezes. E você começa a olhar para esses costumes e fazer um desejo de mudar. Esse negócio não está legal, né? Esse costume que é ruim. E a gente precisa olhar para a gente. Ou você não acha que você é uma esposa. Você olha e fala, não sei. Não sei. Não. Mas às vezes você está como um campeão. Olha o aprendizinho assim, olha. Eu vou rodar e ferroado. Merda! Tô nem aí! E às vezes você está perdendo pessoas maravilhosas. Quando você vê alguém separando, ninguém joga marido bom na rua, não joga? Alguém joga mulher na rua e... Mulher boa, viu? Mas essa mulher é boa de barba. Você está com uma coisa ali fora. É frio. Ninguém dispensa coisa boa onde você. Dispensa, irmão. É dispensa que você está tentando, né? Eu nunca vi um caso assim. É uma caminhada com o Rui de Maia. Falta lá, cara. Mas o que é isso? Ela é boa! Capeta! Como que às vezes isso acontece? Porque, às vezes, dentro do relacionamento, a pessoa não busca ser um pouquinho melhor. Ou fazer algumas coisas que o outro gosta. Ou se preocupar em agradar o outro e fazer um pouco de diferença. Ou, às vezes, fala assim, rapaz, eu vou matar a minha carne. Eu não vou fazer isso. Ela gosta sim. O outro gosta sim. Mas não. Então, uma das coisas mais lindas que nós temos que fazer é mudar os costumes. Quando Davi arrancou, porque ele estava tirando o costume de adoração errada a Deus. E ele estava falando, agora uma adoração não é na Deus. Então, eu tenho certeza que, se Deus é na sua vida, ele vai te dar a força para mudar esses costumes errados. Que, às vezes, está machucando pessoas. Que, às vezes, está tirando a paz das pessoas. Que, às vezes, está fazendo gente morrer de ódio. Por que for ódio? Porque você já... Ou vice-versa. Às vezes, são coisas pequenas que você pode fazer. Mas você não quer ser mudado. E essa última parte é nossa. O que você precisa de mudar aqui hoje? Aonde você precisa ser mudado aqui hoje? Na sua casa? No seu casamento? Na sua vida com as pessoas? Às vezes, você está tendo muitos amigos. E você também não faz nada para ninguém. Já viu a vida que é a ajuda do outro? Pois é, nunca ajuda ninguém. Gente que nunca ajuda ninguém, mas é que ajuda. Tem fé? Eu não tenho dificuldade onde eu vou ter uma vida. Onde eu vou? Precisa dizer que ele não tira a vida. Sabe por quê? Porque também eu sou disponível para resolver a vida das pessoas. Sabe por quê? Às vezes, você está em lugar de se paralisar. Se você chega no serviço, você não se relaciona com ninguém. Você é um cara chato no seu trabalho. Um fofoqueiro. Aí você não entende por que algumas coisas não servem para você. É o que eu falei na rádio hoje. Existe alguma coisa na sua vida que você pode oferecer para Deus? Às vezes, você vem com o mundo. O que você é? Você pode servir. De graça, ajudar. Claro que ganhar no meio. Não vai sempre ajudar a fazer alguma coisa. Se você for interessar. Aí a gente vai esquecendo do mandamento primeiro, principalmente. E as outras coisas ele vai acrescentar na sua vida. O que é que precisa ser mudado para você? Qual o costume hoje na sua vida que precisa ser mudado? Qual o costume que precisa ser mudado na sua vida hoje? O que é que você ingere para você mesmo dentro da sua casa que precisa ser mudado? Hoje eu estou pregando, vocês estão pregando pra mim E hoje eu desci tudo com outra coisa na minha casa Não desculpe desse tempo Hoje não Foi se passar um ano Hoje eu desci tudo que eu venci Só que chega um ponto também que só não abre mão Hoje também tem que abrir A vida é uma vida de mão em mão E senão tem que descer no escorpião Que acha que é só dar os detalhes Os outros detalhes A viagem que está tudo certo E você não entende o que a sua vida vai para o grande Existem alguns costumes que Deus quer mudar em todo o seu E a gente acostuma por ser confoqueiro A gente acostuma a ser desleal Sabe o que você acostuma? Você acostuma Acostuma Você acostuma por quê? Ser desleal, ser ruim Ser ruim E a gente tem que tomar muito cuidado com isso Você já viu pessoas que chegam no ambiente Ela apontrece o ambiente Tem gente que chega no lugar Ela apontrece o lugar É festa de Natal Ela arruma confusão Você tem que arrumar confusão no Natal E está todo mundo com o coração alegre E o cara encheu a chansã Chegou um demônio aí E consegue acabar com a festa E o outro Aí calma Mas o dia que vem Está sendo mais curtinho Já acontece Toda hora você está na casa de alguém Para não saber o que você achou Ele vai olhar para casa do sol Alguma coisa é mesmo E se eu quiser almoçar Todo dia na casa Todo dia Todo dia Se você quiser ficar sempre no escasso Tem comida que está chegando Eu posso comer mais nada Agora eu sei se eu vou ver chamar Tudo bem Eu tenho um cachorro Se eu dou a coisa errada Você acha que não? Deve ter Ninguém te convida para nada Ninguém te convida para nada Sabe por quê? O que a Bíblia fala? Eu já estou encerrando Eu quero encerrar agora Você sou sal Para a humanidade Mas se o sal perder o bolso Deixe de ser sal E não serve para mais nada Se você pegar uma pipoca ali fora E ela tiver faltando sal Se ela não conta Faltando sal O que? Mas se tiver o sal Você não quer elogiar o sal Você elogiar a pipoca É ou não? Você vai comer uma carne Nossa José Que picante José é especialista Para dar uma carne Para dar uma pipoca ali É Bom José Que delícia essa carne Mas você nunca Vem elogiar na sua casa O sal Mas se não tivesse o sal Na carne Eu ia falar Cadê o sal? O que ele faz? Ó Sabe o que eu começo A pretender essa palavra? Você tem que fazer falta No seu braço Porque quando você chega Você traz gosto Para a vida do sol Você traz gosto Para a comida do sol Você traz gosto Para a carne do sol Quando você não está As pessoas sentem falta No seu cabelo Faltou esse cabelo Que passou Não é que eu não me partilho só Tem gente que amou o ano inteiro E ninguém te notou Não sentiu falta de você Tchau 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 Obrigado.